Salve, 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 galera do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês, como é que vocês estão, rapaziada? Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar de correção, é muito fácil operar o mercado em tendência, porque essa semana, por exemplo, muitas paridades seguindo tendência, que é o fluxo natural ali, qualquer pessoa ganha dinheiro com o mercado em tendência, mas em algum momento o mercado vai corrigir, em algum momento ele vai fazer algumas correções ali, e se você ficar esperto, você pode lucrar bastante com esse movimento, principalmente quando o mercado exigiu um pouco mais de conhecimento. Essa semana, por exemplo, em xau SD, paridade do ien, do dólar, só subiram tendência, hoje é quarta-feira, o mercado está nas suas máximas e mínimas, como na grande maioria das vezes, mas em alguns momentos vai acontecer correção. Durante a semana, principalmente no xau SD, fica ligado, se não for uma semana de grande tendência como essa, pelo menos ali 50, 60% das semanas ali, o preço em algum momento vai corrigir até o preço de abertura. E quando ele corrigir até o preço de abertura, ali tem uma segunda entrada, porque já deu entrada antes, né? Mas ali eu diria que tem outras entradas que vocês podem realizar. Tanto as entradas de pullback, na continuação do movimento anterior, quanto as entradas de virada de tendência. O mercado pode buscar de novo ali o canal de abertura em algum momento. Então imagina ali o mercado abriu ali, né? E você já está comprado desde a sua abertura, você fala assim, pô, vou sair na quarta-feira. Aí na terça-feira o mercado ele começa a corrigir. Em algum momento ele vai buscar ali o preço de abertura, entendeu? Todo mundo que está comprado ali ou vendido, em algum momento vai passar o calorzinho ali, né? A ansiedade e as indecisões do seguinte, será que o preço vai voltar e pegar meu zero a zero? Será que o preço vai voltar e pegar meu stop? Será que vai voltar ali para chegar a próxima meu take? Geram muitas dúvidas, entendeu? Mas se você conseguir visualizar isso no gráfico, as suas operações aí com certeza vão ficar aí muito mais fáceis. Perfeito? Eu vou mostrar um exemplo aqui no nosso Euro JPY, tá? O Euro JPY abriu no domingo exatamente aqui nessa região, ó. Então nós temos aqui o Euro JPY abrindo aqui com o nosso canal de abertura. As quatro primeiras velas, né, formaram ali, né, o canal de abertura e o primeiro ciclo, tá? Nós tivemos aqui o canal de abertura aqui em cima, ó. Esse aqui é o canal de abertura. Deixa eu marcar o primeiro canal de abertura aqui. Esse aqui é o canal de abertura. E aqui de baixo é o primeiro ciclo. Não houve fechamento de vela para baixo, ó. Ou seja, o mercado rompeu. Essa vela aqui houve o rompimento, tá vendo? Fechamento de vela é isso aqui, né? Houve o rompimento e o fechamento de vela. Ele rompe. Stopzinho fora da caixinha. Perfeito? E aí dá a explosão e ele vai lá para cima e vai embora. Esse canal está bem curto, né? Bem arrojado. O segundo ciclo se formou ali, ó. Olha onde se formou ali o segundo ciclo, né? Nesse primeiro movimento. O terceiro ciclo foi lá em cima. E aí o quarto ciclo é aquela região hostil que eu sempre falo. Se você resolve a sua vida ali nas primeiras operações... Ó, cara, o mercado abriu. Vou pegar até o segundo ciclo e depois vou pegar até o 50% do terceiro. Tá ótimo. Ou até 100% do terceiro. Mas o 50% do terceiro é mais objetivo, tá? Daria um take de dois níveis. Eu vou pegar até ali. Pô, tá ótimo, entendeu? Tá tranquilo demais. Mas vou entrar vendido só se voltar e vir abaixo ali, né? Do meu canal de abertura. Porque ali virou jogo. Tá vendo? O quarto nível é todas as expansões projetadas para cima. O quarto nível é uma região muito hostil. Por que hostil? Porque na grande maioria das vezes, o preço não tende a ficar ali. Essa semana deu cinco níveis, se eu não me engano, ou seis no Shaw SD. Mas são um movimento esporádico. O Shaw SD caiu 12 mil pontos. Caiu ponto pra caramba. Eu falei do Shaw no vídeo anterior aí. Caiu 12 mil pontos. É... O que que acontece aqui? Quando ele chega no 50% do terceiro nível, isso pode acontecer até uma terça-feira ali, segunda, terça-feira, tá? Quando ele chegar ali no 50% do terceiro nível, ou no 100% do terceiro nível, o mercado tende a realizar ali a maior correção de todas da semana. A maior correção da semana tende a ser ali. Então é nesse momento que ele tende a buscar ali todo mundo que tá comprado. Então se você tá comprado ali, então todo mundo que tá comprado ali tende a buscar. Se você tá comprado aqui, por exemplo, Ah, eu entrei comprado ali, pá! Em algum momento você vai ver aqui essa onda vindo contra você. E aí vai gerar um mar de dúvidas pra você. Você fala assim, Não, cara, eu vou zerar só quarta-feira. Hoje é quarta, você poderia ter zerado lá em cima. Não, eu vou fazer take de dois níveis. Teria perco seu take, nem estaria pensando em vender, porque a venda estaria aqui. A não ser que você faça uma venda agressiva ali em cima. Dependendo do seu nível, né? Se for avançado. Mas ali, nesse momento aqui, essa grande correção vai acontecer. Aí eu diria, cara, 50%, 60% das vezes aí vai acontecer essa correção. Isso é muito específico de paridade, tá? No Forex, eu diria que ela acontece menos. Você pega aí paridades do Iene, GBPUSD, ALDUSD, EuroJPI, GBPJPI, EURO-AUD, GBP-AUD. Você vai ver esse padrão acontecer menos. Mas acontece, tá? E no SHAO vai acontecer muitas vezes. O SHAO, ele exige um nível de conhecimento técnico do cara muito grande. O cara que não tem um conhecimento técnico ali, ele toma couro no SHAO toda semana. Ele perde dinheiro vendido em tendência de queda e ele perde dinheiro comprado em tendência de alta. Porque o SHAO, esse movimento vai acontecer bastante. Então, quando acontece o movimento aqui, cara, é novamente ali, né? O mercado vai te dar outras oportunidades. Porque toda vez que o preço volta para o canal de abertura e para o primeiro ciclo, eu diria que são novas oportunidades acontecendo. Entende? Então, aqui é um canal muito importante. Então, quando você vê ali ele chegando no terceiro nível, na base, é uma região já muito cara para quem está comprado e querer comprar mais. porque você está acreditando já na formação de um kit bengala do grau semanal. Eu não gosto de fazer essa aposta sempre, porque não é sempre que acontece. O mercado pode começar a corrigir. Geralmente, essa correção vai vir até o preço de abertura, até o canal de abertura, até o primeiro ciclo ali. Então, ele começa a querer vir por aqui. Viu que ele testou ali? Está vendo? Não entrou. Volta para cima de novo. Fica calmo, né? Ele entra. Não houve fechamento de vela para baixo. Se houvesse um fechamento de vela aqui, na terça-feira, couro no gato. Couro no gato vendido, virada de jogo. Aí, você pode sair só na sexta, no fechamento da semana. Você pode fazer um take de um nível, take de dois, buscar uma projeção, como eu já ensinei aqui nas lives. Mas não houve fechamento. Isso foi no EuroJPY. Olha o que aconteceu, que lindo. Ele volta, ele retorna. Na terça-feira mesmo, ali, puff. E rompe. Estou comprado de novo. Se você falar assim, cara, eu vou operar só o canal de abertura e primeiro ciclo, toda semana. Você vai fazer ótimas operações. Essa estratégia da teoria dos ciclos, ela é incrível. A Nostec é a mais frontal, né? Porque eu criei, não, entendeu? Você pergunta, como é que você desenvolveu cada pedacinho, Marcelão? Talvez eu não saiba nem explicar. Porque cada pedacinho nasceu de uma necessidade, entendeu? Eu passei bastante tempo em cada pedaço, ali. Canal de abertura, primeiro ciclo, desenhar as viradas de jogo, ganhar confiança nessa operação de virada aqui. Imagina. Você está vendo aqui o mercado em alta total. entrar vendido aqui embaixo, depois de ter caído tudo isso aqui, ó. Isso aqui leva tempo para você confiar nessa região aqui. Você passa anos ali, olhando, testando, entrando naquilo toda semana, validando, entendeu? Isso não é do dia para a noite. Então, esse retorno aqui é muito importante, ó. Está comprado o stopzinho fora e vai embora de novo. Aí são várias operações que podem ser feitas aqui. Está vendo aí? Isso é um grande pullback. Ele fez o pullback. Está vendo que ele faz o pullback total. Todas as confluências aqui casando. Ele chegou no terceiro nível. Quarto nível, região muito hostil. Chegou ali, correção. Perdeu dois níveis, tipo canal de referência, zona neutro ali em cima. Para o cara que é mais esperto, já pode estar vendido aqui em cima. Pode estar comprado aqui embaixo. Olha quanta operação boa. Canal de abertura, primeiro ciclo. Comprado daqui para cá. Aí eu estou comprado daqui para cá, lá na base do terceiro. Olha que bem straight foda. Aí você é mais agressivo, traçou aqui canal de referência, zona neutro. Você tem essa venda aqui. Chegou aqui dentro, mercado volta dois níveis e você está comprado aqui. Por tudo que eu falei. E aí você pode buscar esse topo. Você pode buscar esse topo. Então, pode entrar comprado buscando aquele topo. Pode entrar comprado buscando de novo o ciclo dois. O cinquenta do três. São várias projeções que podem ser feitas ali. Então, quando você vê essa correção, entenda o seguinte. Ah, eu estou ali comprado. Peguei já essas duas operações e eu não tenho ainda capacidade. Não consegui ver. Eu não tenho tanto conhecimento para, pô, que nem traçar um canal de referência, zona neutro ali e pegar essa operação de reversão lá no talo, lá em cima. Espera com muita calma, durante a semana, o mercado vim aqui, ó. Lá no canal de abertura de novo. Ele vai lá de novo. Eu posso ficar tranquilo. Durante a semana, em algumas vezes aí, ele vai ali pelo menos duas vezes ali no canal de abertura do primeiro ciclo, entendeu? A semana tem que ser muito boa e muito fácil. E nem todas as semanas serão fáceis. Tem semana que vai exigir um nível de conhecimento maior. Volto a falar. Forex é mais fácil e Shao SD é mais difícil. No Forex, você vai trombar mais com essa semana fáceis, entendeu? No Shao, você vai trombar mais com um quadro que nem esse aqui, ó. Aqui é o EuroJPI, fô. Tá? E essa semana inverteu, né? O EuroJPI exigiu um pouco mais de conhecimento e o Shao SD foi isso aqui, ó. E o Shao só rompeu. Canal de abertura, primeiro ciclo e foi embora. Vendido ali, foi embora e não volta mais. Aqui em nenhum momento ele fez a correção lá no canal de abertura. Ele não fez essa correção semana, mas também é uma vela aí, né? De 12 mil pontos. Então, quando vocês veem essa correção, não fiquem com medo. Podem operar ela tranquilo, né? Só fiquem ligados aqui novamente, ó. Quando você entrar no canal de abertura no primeiro ciclo, toda vez que ele for lá e sair, é uma entrada, pô. Então, toda vez que ele voltar pra essa linha e sair pra um lado, pra cima e pra baixo, sem tentar, não sei nem saber operar pra isso aqui. Isso aqui, qualquer minha filha tá com um ano agora, fez um ano agora. Ano que vem elas tão sabendo fazer isso aqui já. Eu ficar 5 minutos com essa ali, ano que vem elas tão fazendo isso aqui já. Vou botar as duas pra fazer isso aqui já. Falar, das 8 às 4 aí, pode fazer esse cara 7 por 0 aí, que já fez a minha filha. Não sei se faz 6 por 1, né? 7 por 0. 7 por 0 é que o mercado é 5, né? 5 dias operacional. Então, pode operar aí, porque é fácil, entendeu? Isso aqui é moleza. Você é iniciante, toda vez que você gosta, você pode comprar ou vender, entendeu? Outras operações vão exigir um conhecimento técnico um pouco maior. Beleza? Deixa o like aí, meu irmão. Isso aqui é só aqui. Os caras não falam do que eu falo aqui, não, entendeu? Porque os caras não botam a mão na massa, né, pai? Aqui é a mão na massa, né? Aqui é coro no gato. Aqui é experiência real time, por quê? Só consegue compartilhar a informação que eu consigo aqui com vocês quem vai pro jogo. Quem não vai pro jogo, não consegue falar disso aqui, entendeu? E é isso aí. Então, é só aqui no canal do Marcelão. Deixa o like aí, compartilha o vídeo, se inscreve no canal. Vamos que vamos. Tchau. 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 Tchau.